bom dia tudo bem com vocês hoje vou fazer esse vídeo para mostrar a flor dessa plantinha aqui dessa folhagem begonia rex eu prometi que é fazer o vídeo mostrando quando a flor estava desabrochada então é isso que estou fazendo agora esse vídeo muito lindas e elas estão com a folha meia judiada por causa do tempo que ela fica na rua eu botei ela aqui só para fazer o vídeo então quero mostrar essa lindeza tem umas haste bem linda é assim por tchante gente ela fica na rua por isso que ela está um pouco e as folhas fica um pouco quebrando as suas folhas tá caindo as flores já tem umas haste bonita cresceu cresceu bastante cresceu bastante Então é isso ai pessoal, vamos cultivar a natureza Espero que vocês gostem Faz um tempo que ela está nesse vaso já Faz mais de anos que ela está aqui Está na hora de dar um vaso novo para ela Acho linda essa planta Faz mais de anos que ela está aqui Faz mais de anos que ela está aqui Os carros passando aqui Tem um barulho Então pessoal É isso ai E aí 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 E aí